Boa noite. Bom, vamos abrir o espaço para perguntas das duas mesas, mas eu gostaria de fazer um aviso. Nós temos que ser, de fato, muito breves, porque eles vão cortar a nossa luz. Ser bastante breve, já que está fechando os trabalhos, pelas todas as mesas que aconteceram, nosso país é um país extremamente sem memória, né? Que a hegemonia construiu diversas narrativas, alienação às classes e não tem memória. O Estado sempre reprimiu com brutalidade a escravidão, canudos, balaiada, inconfidência, esfarropilha, contestada e N e N revoltas. Foram todas esmagadas. E quando você vai pesquisar, você acha muito pouco, ou não tem nada no livro didático. Então, assim, você se apaga a memória revolucionária ou de revolta, isso é intencional. Então, a gente vê hoje, a polícia continua batendo, massacrando, cacetete tem o nome de direitos humanos nos quartéis, tirar a tarjeta na manifestação. Então, assim, existe uma forma de liberar de se apagar a memória, né? E minha pergunta é bem direta para a mesa toda, assim que puder responder. Assim, uma coisa, claro, que teve um golpe esse ano na presidência, não sei se vai continuar esses trabalhos, é a Comissão Nacional da Verdade. Os desdobramentos, os encaminhamentos, as propostas, porque, assim, se a gente não relembrar a memória, a história, então as próximas gerações naturalizam tudo e vira esse fascismo. Então, é natural a repressão, é natural o fascismo, é natural a intolerância. Então, existe uma posta deliberada de Estado de se apagar a memória. Então, minha pergunta é, claro, depois que houve o golpe esse ano, né, derrubaram o presidente Dilma, a questão, Comissão Nacional da Verdade, o que fazer, vai continuar, vai parar, a OAB, o Ministério Público, a magistratura, Ah, e se foi só uma coisa de estanque, foi uma brincadeira de um ano e meio, vai dar, deixa pra lá, vai continuar, nós vamos, as instituições vão abraçar essa causa e desnudar, e abrir essa caixa preta também, que foi da repressão, que foi morte, estruturas e desaparecimentos. Obrigado. Bom, bem rápido, é muita coisa na cabeça, a gente fica meio piradão, mas, enfim, tem que ir pro debate, vamos lá. Primeiro, parabenizar a mesa, todas elas, a professora Jaqueline, que, ela parece uma metralhadora, né, e aí, eu fiquei absorvendo aquilo tudo, calma, pera, deixa eu pensar, mas, enfim, parabéns. Eu não queria... Enfim, parabenizar a todo, Denílson, né, estamos juntos, nos encontramos aqui, esses espaços são bons, porque a gente acaba encontrando várias pessoas que pensam igual a gente, policiais da base, que trabalham isso. Enfim, Coronel, também, prazer em conhecê-lo, prazer pela... Mas, assim, três coisas importantes que eu acho que tem que ser colocado. Primeiro, eu acabei de receber uma denúncia, denúncia não, um comunicado via WhatsApp aqui, que, nesse momento, lá em Brasília, tem uma guarnição da PM que prendeu um cidadão que estava assaltando, levou pra delegacia e na delegacia tem, em Brasília, não é no Amazonas, tá? Na delegacia tem quatro flagrantes e o delegado disse que era pra deixar o preso algemado dentro da caixinha da viatura. Mas a viatura teve que sair com outra ocorrência. E aí nós estamos agora em Brasília com um preso, sem camisa, algemado, negro, cheio de tatuagem, no meio da rua, com dois policiais cuidando. E aí a gente tem que discutir o ciclo completo, não tem jeito. Não é um debate que é um debate meramente corporativista. Porque nós temos um problema grave ali. Nós temos um cidadão no meio da rua, algemado. Em Santa Catarina, recentemente, nós tínhamos presos algemados nas placas de ônibus. Placa de ônibus, não tinha lugar pra colocar o Gema no ponto de ônibus. Até alguém ir lá buscar. No Rio Grande do Sul, recentemente, eles estavam dentro de uma... Enfim, só pra poder contextualizar. Falou-se de questão política, que eu acho que é importante. A questão dos psicólogos, eu acho que foi comentado. E aí, e a questão do controle. E nesse conjunto todo de situação, me surgiu uma questão. Se falou em controle externo. A pergunta é, quem é que faz o controle interno? Porque nós temos tortura nos quartéis. Nós temos desrespeito a direitos humanos mais básicos nos quartéis. Que é o que eu disse ontem. Quem é que faz esse controle interno? E isso não é de praça, de oficial pra praça, é geral. Em Santa Catarina, o ano passado, foram 20 suicídios de policiais. 20. Em um ano. 20 suicídios. Um, aliás, 3 de oficiais. Dois de oficiais, minto, dois de oficiais. E em um deles, o oficial tinha pedido a transferência pra um outro local, por um problema familiar. O comandante negou a transferência e ele se matou. Quem é que faz o controle interno? Por que do controle externo? E esse controle externo aqui, que foi colocado, ele se dá numa perspectiva penalista ainda. Penalista. Porque assim, ó. Foi dito, não sei por alguém aqui, né, o doutor. Doutor, né, desculpa o nome do senhor, não me lembrei agora. Nós sabemos que os 107 policiais militares que foram presos, eles foram presos por uma situação que é dada pra eles. Vai lá e mata. O coronel não mandou matar, não tem isso nos quartéis? Aí o cara vai lá e mata. E depois quem é preso? O soldado. Ou seja, a gente reproduz aquilo que a gente condena enquanto política punitivista que está dada na sociedade. Agora, se o Estado manda nós matar, mandou a gente controlar a sociedade, nós vamos lá, fazemos o nosso trabalho, matamos, aí depois, não concordo, obviamente, com nada disso, estou querendo contextualizar pra pontuar. Aí depois tem que pegar sempre 7 do ICA, e tem outro caso aqui que falou de 8, né, diminuiu, o Rumo-O-Watts falou de 8, aí pra 4, aí 4 foram presos, estão em Bangu, quer dizer, mas na cabeça daquelas pessoas ali, eles estão cumprindo o seu dever, porque eles foram ensinados pra fazer isso. Eles foram mandados fazer isso. E aí, quem é que faz esse controle interno? Por quê? E aí eu volto a frisar e encerro, pra ninguém ver mais eu hoje aqui, pelo menos até dizer, nós também somos vítimas dessa nhaca toda, caramba. Tem um monte de policial preso hoje, porque na cabeça ele cumpriu o seu dever. E aí a gente está numa lógica também penalista, que nós estamos criticando aí, né, o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo está vigiando na polícia também, pega o policial lá, a Globo mandou matar, 57% da população acha, já estou terminando, doutora, 57% da população acha que bandido bom é bandido morto, e assim vai. E aí depois, quem é que paga o pato? Quem é que está pagando o pato? O pato somos nós. E pra encerrar, política. É, eu também concordo que tem que ser político o debate, tem que politizar, inclusive, o debate, mas pelo amor de Deus, hoje, eu acho que a gente teve momentos passados pra discutir isso, e deixamos passar. Porque se nós for debater isso politicamente hoje, vou citar bem básico pra terminar. B, B, B. Bala, Bíblia e Boi. É o que está vigendo no Congresso Nacional. E aí nós vamos piorar o que já está ruim. Dessa vez eu vou fazer pergunta. Não, hoje eu estou sem proteção. Então, só dizer o seguinte, quando ninguém der jeito, passa lá na Comissão de Direitos Humanos, quando não tiver solução em órgão nenhum, porque a gente também não tem, mas a gente tenta descobrir um jeito de fazer. Eu estava dando uma lida, numa lista muito interessante, que tem lá na instituição Albert Einstein, que é de 189 táticas do movimento popular de não violência para fazer defesa de questões políticas. E eu fiquei impressionado, porque a maior parte delas, a polícia, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, criminaliza. Todas elas não violam nenhuma lei. São desde sentar numa praça, ou fazer alguma manifestação política, todas elas, todas elas. E, assim, sob a justificativa do combate às drogas, a gente tem cada vez aumentado essa questão da militarização. E eu acho que esse ponto é que eu queria que alguém pudesse comentar a respeito de, assim, qual é, dentro disso que nós estamos fazendo aqui, minando a hierarquia, minando o militarismo, desmoralizando o modelo e desideologizando uma questão que as pessoas estão agarradas agarradas emocionalmente às suas verdades, de bandido bom e bandido morto, e que policial não tem que discutir. Enfim, qual a nossa alternativa? Porque me parece que tudo que está sendo deixado para a população é pegar em armas e entrar na guerra também. A segurança pública está, na minha opinião, se tornando o motor de uma convulsão social que não tem reversão. Temos esperança? Ministério Público. Temos esperança, policiais? Academia? Temos esperança? Ou será que o pessoal vai ter que bater lá na Comissão de Direitos Humanos também? Para a gente depois pedir asilo político e fugir do país? Então, essa é uma discussão que a gente tem que levar ultimamente. Para onde é que se foge depois que a gente não encontrar a solução disso aqui? Muito obrigado. Bom, acho que tem o senhor e o senhor para fazer. e aí nós vamos encerrar porque, de fato, não podemos ficar infelizmente debatendo. Boa tarde, boa noite. Agradecer esse período da tarde. Parabéns, o debate hoje à tarde foi muito proveitoso. Trouxe luz ou questionamentos ainda maiores. Primeiro dizer que a ciência ela é a dogmática, a ciência ela deve ser a dogmática e sem preconceitos. Isso eu vejo muito na academia. Às vezes, aqueles professores que se dizem mais liberais, com valores, são os mais radicais. Então, é fato. E o funcionamento político, isso aí, o policial, todos têm. Isso aí, lógico, você não vai expor, tirar, eu estou de viatura, publicamente, eu estou em uma função pública e tirar uma foto. Mal funcionamento político, e alguns, e eu não vou nem polemizar, traçar um paralelo de alguns feitos e valores que os militares, os militares, pela história, eu também sou historiador, historiador, direito, segurança pública, que deixar, mas é questão de ponto de vista. Mas não podemos esquecer também a história nessa perspectiva. Pegar os 13 anos, tudo que foi desfeito nos 13 anos que se passaram agora. Então, é questão de perspectiva, ponto de vista. Um outro aspecto, vou ser bem objetivo, a professora Jaqueline Muniz, é perguntar a ela, como pesquisadora, principalmente da segurança pública, e vivenciou nas unidades policiais, eu acompanho sua pesquisa, de fato e de direito, como se fazer uma polícia democrática, uns valores democráticos do Japão, da Europa, dos países escandinavos, do All Fair States, no estado de anomia social, como é o nosso. A gente para, por exemplo, tem uma vaga de idoso, de deficiente físico, aí o que faz o cidadão brasileiro? Ele vai lá e coloca. E vai um policial fardado, pedir para ele retirar. A primeira coisa que ele faz é botar o dedo, ó, o senhor devia estar atrás, ela é de bandido, eu sou um cidadão de bem. Então, são situações que eu não li, eu vivenciei. Só para contextualizar, da Europa, para trazer para a nossa realidade. E um outro aspecto, só para colocar dúvidas, é propor também, vendo esse debate, agradeço muito pelo Ministério Público, pelo Fórum, todos os órgãos, instituições que nos deram essa oportunidade, desse debate, isso é muito importante, segurança pública, isso é democracia, a gente está discutindo, a diversidade, os pontos de vista diferentes, isso é importante. Mas também, analogamente, dessas propostas de unificação de carreira, por exemplo, unificação de carreira, analogamente, a gente poderia também propor a carreira única para o Ministério Público, para o Judiciário. Você tem um analista judiciário formado em direito e tem uma vivência maior da base da carreira jurídica, ele vem lá de baixo. Então, estou só traçando uma analogia com o que foi proposto para a PM também. Bom, o senhor vai ser breve, é o último e acabou. Deixa ele fazer. Bom, boa tarde a todas e todos. Tentar ser o máximo objetivo possível. São duas questões, na verdade. Uma para a professora Débora, quando ela, acho que, ressalta o caráter da ausência ou de dificuldades do controle externo, sobretudo na atuação das polícias, não só militares, mas no geral, no âmbito da intervenção, da atuação dos movimentos sociais. Eu quero lembrar que, terça-feira, ocorreu o que para mim foi um massacre, lá em Brasília, contra estudantes e trabalhadores de diversos segmentos, com a participação ativa das polícias, obviamente que ativa sob ordens, inclusive, claramente dizendo a ordem avançar, a ordem avançar, então não é uma decisão tão autônoma. E eu queria que ela pudesse pontuar quais instrumentos a gente pode pensar para poder minimamente pontuar um controle externo sobre essa atividade, porque eu penso que o controle externo também é uma forma de garantia da participação democrática do ponto da sociedade. A segunda questão que o César Munhoz, ele trouxe, e que desde a tarde de ontem muita gente vem também problematizando, que quando se fala sobre a importância de o César, especialmente no slide, ele falou sobre o acompanhamento psicológico e da deficiência que isso tem tido para os policiais militares. Quero chamar a atenção, acho que é importante o acompanhamento psicológico, mas eu chamaria a atenção para a estruturação de uma equipe multidisciplinar, não só com psicólogos, mas com assistentes sociais, com médicos, com terapeutas ocupacionais, enfim, uma estrutura muito mais ampla, e aí, talvez dialogando um pouco com a mesa no geral, aí o próprio Denilson, e a minha questão é, não seria importante que houvesse uma obrigatoriedade por parte das secretarias de segurança pública na estruturação desse tipo de serviço, considerando as particularidades dos policiais, sejam eles militares ou civis, por exemplo, eu lembro que em Segipto houve uma experiência, dado que o César Munhoz trouxe sobre a questão do nível de estresse que os policiais passam, em Segipto houve uma experiência em que todo policial que se fosse submetido a uma situação em que na atividade tivesse alguém fosse vítima fatal, o policial ele era já de pronto, havia uma obrigatoriedade de ser encaminhado a um serviço para acompanhamento, e isso não ficaria a cargo de uma decisão voluntária do policial se iria ou não, porque nós mesmos a gente sabe que é muito difícil alguém procurar um acompanhamento dessa natureza, e a atividade policial ela requer um cuidado fundamental, acho que o Jaqueline ressaltou, estamos lidando com vidas, não dá para a gente deixar a cargo de uma decisão voluntária de um corpo de profissionais como esse, se vai ou não para esse serviço, portanto a necessidade também, talvez, de estruturar protocolos no âmbito dessas situações para que esses profissionais possam ser encaminhados a serviços especializados para esse tipo de intervenção. Desculpa ter atrapalado um pouco o tempo. Serei rápido, muito rápido. Gente, boa noite, eu gosto sempre de realçar a felicidade de poder participar de debates com as nossas referências bibliográficas, então eu queria dar um abraço do professor Jorge da Silva, da professora Jaqueline Muniz, da professora Paula Poncioni, acho que isso é o início de uma boa reflexão. E não tem como não ouvir a provocação do professor Jorge da Silva, falando do limite da desmilitarização das polícias militares. É verdade, a sociedade inteira precisa passar por essa transformação. Alguns historiadores falaram aqui é bom reivindicar o DOPS, as cenas de horror que nós presenciamos em outros períodos da história desse país, eram dentro dos prédios da Polícia Civil. As cenas de um helicóptero perseguindo um traficante, o matemático, eram um helicóptero da Polícia Civil. Então, estamos aqui sem purezas no debate, certo? Bom, no entanto, e aí minha fala vem cheia de dúvidas e lacunas, eu queria jogar isso. Bom, eu acho muito difícil a gente encontrar sistemas infalíveis. E eu sei que ninguém aqui está defendendo esse desenho infalível. Mas eu fico cada vez mais inclinado a promover mecanismos de disputa pela perspectiva de qual é a função daquelas instituições. Eu faço parte da Polícia Civil e sempre trabalhei num projeto que vem em curso desde 1999, que é o Delegacia Legal. Aquelas cenas que nós estamos acostumados a ver de multidões agarradas na grade, aquilo não é uma cena do sistema carcerário, é uma cena do que na polícia nós chamamos de xadrez, ou seja, aquelas cenas são as cenas de carceragens em delegacias. Bom, nós poderíamos fazer um milhão de debates sobre os direitos humanos dos presos, como respeitar a visita dos familiares, como não estender a pena do apenado à sua família, poderíamos fazer isso, poderíamos contratar muitos acadêmicos, professores, estagiários, ou poderíamos acabar com as carceragens dentro dos prédios das delegacias. Bom, isso acaba com a violência policial, isso acaba com a seletividade, isso não, claro que não, é só olhar para o cárcere e estar lá do mesmo jeito. Bom, mas transforma o espaço, o prédio físico da delegacia. Bom, isso não é muito, mas pergunta para quem estava no pau de arara se é melhor ou não. Bom, eu sei que é uma provocação barata e vou terminar porque nosso tempo pede isso, também provocando o professor Jorge da Silva, o que nos ajuda, é verdade, é óbvio que nós precisamos desmilitarizar a sociedade, a justiça, bom, mas o que nos ajuda, um corpo institucional onde a prisão disciplinar é a regra, frente a qualquer questionamento, ou um corpo policial onde haja um mínimo de liberdade de expressão. O que nos ajuda, na hora em que nós queremos saber por que os policiais insistem em agredir os manifestantes? O que nos ajuda? Uma prisão administrativa ou um questionamento disciplinar? Bom, acho que isso pode nos dar algumas chaves por onde caminhar, tentando sempre superar problemas mais do que solucionar e construir uma ordem perfeita, né? Ah, o mundo sem a escravidão não é perfeito, mas o mundo com escravidão é muito mais difícil. Olha, o Jorge pediu para priorizar o que ele precisa ir embora e Jaqueline também. Eu disse para os dois falarem rapidamente e os dois saírem juntos. Você vai para perto, Jaqueline, eu vou para Niterói. Bom, gente, quem faz o controle interno? O companheiro aqui falou, né, que o cobranel manda depois um, quem paga é o soldado. Eu estava fazendo, dando aulas, acho que, não sei se foi em Pernambuco ou na Bahia, para oficiais superiores. E eu falando da necessidade de respeitar as pessoas, né, que a polícia era muito truculenta, que a polícia do Brasil era a que mais mata e a que mais morre e que isso, nós temos que procurar uma solução para isso. Aí um major, disse, não, mas coronel, ele com muito jeito, mas às vezes não tem jeito. Nossa, nossa, o nosso contexto aqui é diferente, às vezes não tem jeito. Eu, não, mas olha, nós não podemos, nós temos responsabilidade de destruir a tropa em uma outra direção. É, o senhor tem razão, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu digo, você escuta, essa cidade aqui, uma cidade que tem muito bandido, não é? Quantos você já matou? Camada é a favor de matar. Ele é policial, tem arma. Ué, quantos ele matou? Não, sabe qual é o problema? Que você acha que tem que matar, mas quem vai matar é o soldado, depois você vai colocar a faca no peito dele. Assim é fácil. Então, eu respondo a sua pergunta com esse fato que aconteceu comigo. Justificativa do combate às drogas. Não tem justificativa alguma. Primeira, se uma pessoa usa droga na sua casa, uma maconha, uma coca na sua casa, o que é que eu tenho com isso? Eu devo deixar bem claro aqui, eu acho que isso é uma insanidade, isso é uma imposição de fora para dentro e nós aqui, como somos macaquitos, queremos ser mais realistas do que é o rei. E mais, este negócio de guerras d'água, isso é um atalho, é um atalho para poder pegar as pessoas das margens, como disse a doutora Débora. Se essa guerra acabar, eles vão ter que inventar outra coisa para poder oprimir as margens. Então, eu sou favoravelmente a que faça uma discussão no sentido de que o Estado exerça o controle de todas as drogas, que elas saiam da mão dos traficantes. Porque eles ganham muito dinheiro, ficam poderosos e ameaçam toda a sociedade, e não só a polícia. Com relação à questão do Japão, a polícia é diferente, eu conheço muito, minha filha é casada com um japonês, eu tenho um neto japonês pretinho. E essa coisa do que, aqui no Brasil, você sabe com o que está falando. E, finalmente, a questão da militarização, perguntando aqui pelo nosso companheiro da Polícia Civil. O que acontece é o seguinte, eu, sobre militarização, quando eu falei na questão da Polícia Militar, da sociedade, eu esqueci de dizer uma coisa aqui. Os moradores da cidade de Deus, agora, depois que caiu o helicóptero, eles começaram a reclamar que os policiais estavam invadindo as casas. Mas sabe por que eles estavam invadindo as casas? porque uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado coletivo de busca num lugar que tem mais de 5 mil moradores. Onde, em que ela se baseou para fazer isso? Se o quadro penal manda que especifique a casa, a pessoa que vai fazer de dia. E aí, o jornal divulga que, não, mas ela autorizou a vasculhar as casas. Ou seja, pegou a adesão do jornalista. É isso que eu estou me referindo. Só que isso repetiu algo que aconteceu na Maré há um ano e pouco atrás, quando uma procuradora do Ministério Público Federal, militar, ela justificou, não, aquela área é muito grande e as casas são ruas que não sei o quê, e é preciso que a Justiça Militar Federal ia autorizar a vasculhar todas as casas. Eu pergunto, ninguém falou nada, isso não é abuso de autoridade? Ué, cadê a OAB? Cadê os juízes pela democracia? Cadê o Ministério Público? Por isso que eu digo que a sociedade é militarista, porque quando faz isso. E, finalmente, com relação ao helicóptero, foram dois casos, o caso lá do matemático e o outro caso, helicópteros sobrevoaram uma comunidade pobre e depois eles foram lá, atiraram e tal, e as pessoas, helicóptero de guerra, com arma de guerra, a polícia civil. Ou seja, nós temos que questionar as práticas. E, finalmente, com relação a se eu sou contra ou a favor da desmilitarização da PM, eu sou a favor por uma razão diferente da de muita gente. Eu, os policiais, como disse aqui o Denilson, os policiais são trabalhadores. Se são trabalhadores, como é que eles não vão ter os mesmos direitos que os demais trabalhadores brasileiros têm? A carga horária, direito de greve, direito de se sindicalizar. Ué, eu sou favorável por isso. Mas não por causa dessa coisa da violência, porque se a polícia for civil, ela vai ser violenta também. Então, eu respondo dessa forma e me desculpe se eu tenho que ir embora mesmo, senão o sapatinho já está virando abóbora. muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Alô. Bom, eu acho que as perguntas feitas, né, e aquelas que foram dirigidas a todos nós, acho que não teve nenhuma dirigida especificamente. Eu queria pedir desculpa, vou ter que realmente sair, mas por conta de compromisso mesmo, de reunião de trabalho, né, de preparação de banca, essas coisas todas, né? Estão me esperando aqui embaixo. Senão, eu ficaria aqui com imenso prazer, eu acho divertido o debate, é o lado bom, né, na discussão. Então, alguns pontos apenas. Eu queria chamar a atenção. Então, em termos históricos, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é que, no caso brasileiro, desde que nós nos constituímos, né, centenas de anos atrás, a polícia, ou não é bem a polícia, porque não era o nome de polícia, nem podia ser chamada de polícia. Os meios de força chegaram primeiro, depois de muito tempo chegou uma estrutura do Estado, depois de muito tempo ainda chegou dispositivos de justiça e, por último, bem pouco tempo atrás, chegaram os direitos, invertendo a lógica de garantia e de valor da vida. E isso tem uma razão de ser. Os desenhos que a gente vê das polícias, aqui no Brasil, na América Latina, não tem muito a ver com essas coisas que a gente tanto fala aqui, ainda que sejam elas todas, valores democráticos os quais temos que preservar e sustentar. Tem a ver com experiências políticas muito dramáticas. Estados que viveram regimes de exceção, Estados que produziram soberania por mecanismos despóticos ou autoritários ou usando de recursos violentos, acabaram por criar mecanismos centralizados indevassáveis de força para a sustentação do seu status quo, sejam eles militares ou não. Olhem o desenho da França, gendarme, gente de arma, se espalhou pela Europa e inspirou as polícias militares no Brasil através de Portugal. Carabinéries, homens de carabina e assim sucessivamente. Então, nós temos que entender que os desafios para nós são muito grandes. E outro ponto, então é importante isso. A outra dizer, tem saída? Tem. soluções inúmeras. Foi da maneira que eu comecei a minha fala e da forma que tentei terminá-la. Saídas alternativas, políticas, tem inúmeras, ao sabor da pactuação dos cidadãos. Não existe melhor solução. Essa busca pela melhor solução é autocrática, ela é discriminatória e elitista, porque ela parte da autoridade, do argumento, do argumento de autoridade, que é muito típico do Brasil. É o dever ser, é a prescrição, a gente receita tudo, mas a gente não ensina como fazer. O caminho, o caminho da transição. O colega que perguntou a polícia da Escandinávia diante da realidade brasileira, nenhuma coisa nem outra. Isso é literalmente uma tautologia. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho que vende mais? Isso não serve a lugar nenhum. É uma cortina de fumaça que nos engana há mais de 40 anos, porque nós entramos na redemocratização sem repactuar duas coisas centrais na vida de uma democracia. Polícia e Justiça. Seguimos absolutamente com as mesmas estruturas. O que fizemos foi penduricalhos, ou seja, eu coloquei papel de bala recente, controle externo do Judiciário no Ministério Público, mas não discuti em momento algum o exercício concreto desses poderes. Segue todo mundo aqui dando carteirada em todo mundo com baixa institucionalidade, funcionando o dedo. Um que aponta e vários que me acusam em termos de práticas. A gente não discute práticas, a gente discute valores abstratos, doutrina não tem nota de rodapé, doutrina não se submete ao teste empírico. A ciência é uma organização de saberes, ela parte da empiria. Quando vem um argumento para mim, eu venho com um dado concreto, trazido da realidade. E que dado é esse? É uma organização dos testemunhos vividos por cada um de nós, os saberes e vivências de cada um. O que faz a ciência? Sistematiza saberes e devolve para os cidadãos soberanos sobre a forma de conhecimento, para que eles escolham o caminho que eles querem ir. A direita, ao lado, centro, esquerda, lateral, isso é problema deles e problema meu como cidadã, mas não como cientista. Não estou aqui para ditar regras. Na época, eu estaria substituindo a perversão autoritária da tradição brasileira que começou fundando escolas de direito e não constituindo, isso em 1800 e pouco, em vez de constituir em sendo público no Brasil. E olha que eu estou falando de uma maneira muito cândida, porque passei os últimos 15 anos usando aula no mestrado em direito e trabalhando com esse tema. Mas é porque a gente precisa entender esse lugar hierárquico que a gente naturaliza no Brasil. E a gente quer soluções prontas. Então, a primeira coisa é romper com os pré-conceitos. É claro que a tradição repressiva, nós vivemos regimes de exceção, guerras internas, conflagrações, problemas de fronteira e de afirmação interna de território de soberania levaram a esses desenhos bizarros de organizações de força para sustentar status quo. A questão é se eu quero ser cadinho VIP, se eu quero 0,300 ou se eu quero 0,800 na segurança pública. Se eu quero 0,800, então a polícia não é do Estado, a polícia é da sociedade e assunto de armamento, quem decide a arma da polícia sou eu, cidadã, porque sou eu que delego. Isso se chama poder delegado de polícia, poder de polícia e não do policial. Poder de polícia e não das agências de controle e regulação social. E isso é um assunto que as pessoas não querem, porque vai ferir o status quo. Eu me lembro que, como diretora da Senasp, eu comecei a conduzir a repactuação federativa entre município e Estado União. Ninguém queria perder poder. Eu quero saber para que existe casa militar nos Estados? Vai decretar guerra contra quem? É para pegar os coronéis que não vão virar comandantes da PM, que pintam cabelo de Acaju, para não ficar emã, e comandar a distribuição. É uma coisa. O que você faz com um general aposentado? Ou vai para Petrobras ou põe síndico de prédio. A ideia é da ordem unida na realidade. E isso o Jorge tem razão. A história brasileira é uma história de disciplinarização e militarização ideológica ou moral da vida social. Vocês têm ideia? Nós temos o chamado exército de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, o que faz da polícia militar força auxiliar e reserva. Desde os dias, dos pricos, priscos tempos, por uma razão básica, todo mundo tinha que partir para conquistar, todo mundo tinha que entrar na conscrição militar. Era a caça aos jovens. Está certo? Alguns para o exército de primeira linha. Aqueles que não podiam estar 24 horas a serviço de Duque de Caxias iriam ser caçados aqui no passe imperial para ir para a Guarda Nacional. E, por último, aqueles que estão na polícia. Ou seja, a ideia de sentar a praça, que a gente tanto decorou e não sabe a origem, é essa. Os policiais também não podiam usar barba porque isso era prerrogativa de Pedro II. Então, eu sou como o Jorge. Eu sou a favor, sim, da desmilitarização da polícia, mas não é porque ela vai resolver o problema de gestão e de controle. Para isso, tem outras ferramentas de gestão, de planejamento que controlam. E muitas estão ao alcance da mão. Eu acho que, no Brasil, a gente tem mania de querer mudar a Constituição em tudo, como se fosse uma espécie de pressa revolucionária e pouco reflexiva de destituir garantias. Não estou dizendo que o artigo 44 é bom. Para mim, ele é perneta. Ele é cotó. Ele é um artigo cotó. Ele avança mantendo os status quo, os monopólios e quase monopólios que vêm desde a época do Estado Novo, aliás, antes do Estado Novo. Até a Constituição autoritária no Brasil reitera que é essa lógica. É simplesmente porque o policial é trabalhador, ele é tomador de decisão. Então, é por isso que eu entendo que há que ter segurança e saúde ocupacional para as polícias, eu chamo eles de executivos de segurança pública, como executivos do mercado financeiro. Não veja essas soluções, e eu acho que nós temos preconceito, porque a gente não quer mexer nos nossos status quo. O maior inimigo da reflexão é o preconceito. O caminho mais rápido não é o da reflexão, da gente partilhar com o outro, é da gente impor. E nós temos já pacotes prontos. A gente chama da teoria da lata do lixo, uma teoria de política pública que é assim, você tem aquele negócio que você quer emplacar, você fica esperando a janela de oportunidade para enfiar a goela abaixo dos demais, para isso você tem que fabricar medos indefinidos, generalizados, para que as pessoas se assujeitem às suas decisões. unificar, se vocês querem unificar, a PM hoje tem 47 mil almas, polícia civil mais 20, 67 mil. Qual é o desenho administrativo, qual é o força design, o projeto de força para administrar, descentralizar e produzir controle? Porque eu quero lembrar que a polícia toma decisão individual, polícia é corpo tático, polícia são formas de ação, não são formas de espera como modelo militar, não são níveis de prontidão, são níveis de emprego, tomada de decisão individualizada em tempo real, eu quero saber como controla, está certo? Qual é o desenho? Porque tem contas para fazer isso, para quem lida com organizações, sistemas para desenhar, eu estou aqui para fazer o seguinte, estou disposta a pôr de pé aquilo que vocês decidirem como soberanos que são, mas lembrem-se que podem morder o rabo de vocês, eu me lembro quando eu fui a Venezuela, cara, nós vamos criar uma força sim, professora, que o senhor acha, o ministro? Falei, muito bem, desde que você não saia nunca do poder, porque na hora que você sair, você não volta nunca mais, você me leva um golpe de chave. Organizações maiores que governos e que a sociedade, é aquilo que começou a lutar, essa é a história de golpes, não precisam golpes com armas na rua, não é mesmo? E o Brasil é cheio dessas histórias desde 1808. É porque a gente esquece essas coisas, esquece como foi, não estudamos a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, para saber o impacto na cadeia de comando e controle, é para falar de militar, cadeia de comando e controle da PM do Rio de Janeiro é toda deformada, eu tenho mais sargento do que praça, porque deixa a patente cair, não há mérito na ascensão, esse mérito foi destruído em nome do clientelismo, da vulnerabilização dos policiais para produzir votos para candidatos que dizem que vão salvar a segurança pública e a família policial. Mentira, porque não tem como, é a busca do Santo Graal, é propondo um anitorrinco como realidade, é enganar, é engana bobo. Então, o que nós temos assistido é que essas iniciativas todas são passíveis, quer unificar? Moleza, me dá os elementos que eu desenho, junto com um bando de outros técnicos, eu estou aqui para servir, a universidade está aqui para isso. Quer desmilitarizar? Como? Eu tenho que pensar o fluxo, a transição, como é que eu passo do agora para o amanhã, certo? Porque senão, eu vou ficar aqui mordendo o meu rabo, como eu estou desde, quando eu comecei a estudar polícia, segurança pública e violência, há 25 anos atrás, ouvindo esse debate junto com o Jorge, e a gente está avançando, mas a gente está avançando num jogo que muitas das vezes é voluntarista e profético, entendeu? E isso reproduz uma desigualdade entre nós, aqueles que pensam, que têm ideias brilhantes e aqueles que executam, que são seres menores, a mão e o pé, que é da inferioridade e a cabeça, que são dos supremos e ilustrados, capazes de propor os rumos do Brasil. É essa lógica elitista que preside quando a gente não para e fala, agora eu vou pôr de pé esse lego, correto? A polícia é um trabalho cognitivo, o policial toma decisão em tempo real. Quem toma decisão em tempo real aqui? É possível dar slow motion na realidade, congelar, como no meu controle remoto, para refazer de novo a cena do medo, do crime, da emergência? Não. Assim como o médico, existe uma diferença entre açougueiros e cirurgiões. Ambos cortam carne, ambos têm precisão no corte com finalidades sociais distintas. Então, o que eu sugiro, e eu falo isso com clamor, com a paixão de quem vê esperança, não estudo segurança, porque eu sou pessimista, porque eu sou otimista. Eu acho que todas essas alternativas são válidas, mas a gente tem que pôr elas de pé, porque o que eu tenho assistido são profetas. A segurança pública tem produzido profetas e missionários, pessoas que não submetem suas ideias ao concreto da prática. E, com isso, elas não podem ser criticadas nunca, elas podem só ser seguidas. Correto? Então, eu assisto intelectuais se tornando policialescos. Eu assisto a polícia falando, Foucault, parabéns. A minha pergunta é, eu quero que um policial bata tambor, cante comigo e me beije na boca, mas tudo que eu quero é, na hora que eu tiver que receber uma dura da polícia, eu realmente tenho orgasmo da cidadania, ou seja, os meus direitos individuais e coletivos estejam respeitados e o do policial também. Então, quando a gente reproduz essa lógica, nós estamos, na verdade, naturalizando aquela desigualdade jurídica colocada entre nós. A gente pensa e alguns executam. Não estudamos a fusão, não pensamos nessa trajetória, a gente aprende a afundir, a gente pensa carreira única, nenhum problema. A pergunta é, eu sou uma professora universitária, eu começo aonde na universidade? Eu faço um concurso público, começo servindo café ou eu só começo em sala de aula? Isso é para mostrar o seguinte, é que uma organização complexa, como a polícia, tem várias polícias dentro dela, sociologia do trabalho, sociologia das organizações complexas. Isso quer dizer que algumas carreiras serão únicas, vão crescer para cima, outras vão crescer lateralmente. Eu não preciso que o estatístico faça policiamento, correto? Todos eles têm mérito. O cara pode ser sargento e chegar ao topo da carreira se ele quiser como sargento crescendo para o lado. Só que a gente não pensa concretamente com as ferramentas que dispomos. É melhor o ilusionismo, voluntarista, messiânico, religioso dos discursos de segurança pública, que acabam sendo discursos moralistas, que aparelham o social, que subordinam o social à razão de segurança, que é um atentado à democracia. É preciso que a gente defina o que é prevenção, que a gente defina o que é segurança, o que é ordem, porque em nome desse discurso moderno que eu concordo e defendo, nós podemos estar sendo mais violadores e mais invasivos que os discursos conservadores com os quais a gente se opõe. E é dessa maneira polêmica que eu me despeço saindo correndo. Obrigada. Bom, gente, as suas contas estão no site, na internet, muito grátis. Doutora Débora, por favor. Bom, eu acho que acabou a pilha. Não. É você. Eles já estão cortando a nossa luz. É. Alguém, começando com memória e verdade, eu acho que nós temos várias dívidas de justiça de transição. Nós não fizemos o choro-pranto da escravidão. E há vários estudos que mostram que a escravidão, ela torna uma sociedade estruturalmente violenta. Então, eu acho que uma das primeiras medidas, eu acho, que nós tínhamos que fazer, talvez, nesse campo, seria um exercício de memória e verdade em relação à escravidão. Não é fortuito que esses territórios sob ocupação sejam territórios negros da cidade e do campo, sejam territórios onde os direitos estejam suspensos, onde seja possível um mandado coletivo, onde há essa naturalização da violência. política. Então, eu, para ver como isso é forte, nós temos uma Constituição de vés emancipatório, várias lutas ali foram, tiveram espaço no texto constitucional. No entanto, ficou um dispositivo de um segmento com direitos trabalhistas menores que os outros. Qual é? É do empregado doméstico. Mas quem é empregado doméstico? É empregada doméstica, que é a mulher negra, exatamente o corpo disponível para a iniciação sexual dos filhos da elite abastada. Então, nós temos um problema com a negritude muito forte. E se nós não vencermos isso, nós não vencemos essa guerra, não vencemos esse quadro de violência. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito interessante. Acho que temos outras milhares de justiças de transição a serem feitas. Em relação ao debate político, eu falo no debate político, não a ser desenvolvido o nome do parlamento. Esse eu dou por perdido. Agora, eu acho que nós temos a obrigação do debate político no sentido da polis mesmo, de ampliarmos esse tipo de debate que fazemos aqui e agora. Porque eu não acredito que essas soluções virão nem do saber acadêmico, não é do bacharelismo, não é tampouco do saber acadêmico. Eu acho que é de um conjunto e de um esforço de uma sociedade que reconhece a gravidade do problema e tenta superá-lo coletivamente. É difícil? É muito difícil. Nós temos uma sociedade ainda de castas, uma sociedade que privatiza a segurança e, de fato, é bastante difícil. Mas eu não acredito em nenhuma solução de gabinete, eu não acredito em nenhuma solução legislativa, eu não acredito na transformação espontânea das instituições. Então, eu acho que nós não temos alternativa, porque, em termos jurídicos, nós fizemos algumas reformas muito importantes em termos de uma sociedade de acomodação de diferenças. Nós fizemos, aí, como eu disse, ela é palco, a Constituição é palco das lutas emancipatórias, fez a reforma urbana, pensou a reforma urbana, pensou a reforma psiquiátrica, pensou a democracia e a liberdade de expressão chegando a todos os espaços. Nós não conseguimos que isso aconteça. As lutas sociais, elas prosseguem a despeito dos ganhos normativos. Então, a respeito da atuação da PM em Brasília, esse é um elemento importante, eu acho, para a gente trazer aqui para o debate. Nós, eu não, eu ocupo um espaço no Ministério Público Federal que é de defesa de direitos humanos. Eu não atuo no controle externo da atividade policial. Então, nós fizemos, quando começaram as violências, e eu fui testemunha de violência contra jovens em São Paulo, fortuitamente, estava lá, nós mandamos um ofício, a Procuradoria Federal de Direito do Cidadão mandou um ofício para governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, locais onde nós tínhamos tido episódios recentes de muita violência, na perspectiva de que íamos monitorar a atuação da polícia sob a perspectiva da liberdade de expressão, da liberdade de reunião, da liberdade de crítica, que é um exercício fundamental de democracia, de debate produtivo. No entanto, o Conselho Nacional do Ministério Público, já por oito votos, disse que nós temos que tratar essas questões no âmbito dos nossos feudos. O que é estadual é estadual, o que é federal é federal, como se a área de defesa de direitos humanos pudesse ser objeto de feudos. Então, nós continuamos com as nossas corporações de ofícios, com as nossas capitanias hereditárias e não avançamos em nada. Vamos deixar a polícia ser guiada por uma lógica de momento, porque nós vivemos ciclos e nós vivemos um ciclo de extrema violência. Foi me perguntado sobre o episódio de Brasília. O episódio de Brasília é mais um episódio num conjunto de episódios que se estendem desde 2013. Está acontecendo alguma coisa e nós precisamos entender que fenômeno é esse que torna a polícia tão violenta contra manifestações públicas. Então, nós tínhamos que ter um diagnóstico disso. Eu acho que é só isso. Obrigada. Obrigada. Rapidamente, só para falar com o Elisandro, a respeito dessa questão da responsabilização do policial militar, eu já fiz inúmeros júris de PMs e eu sempre, até que nem tantos, nem tantos, mas uma das coisas que mais chamavam atenção, eu até falava isso no júri, é que não existe solidão maior do que a do policial no banco dos réus, porque todo mundo some. Eu nunca vi um júri em que um oficial, às vezes, comandante de batalhão que a gente sabia que era dessa linha do prende, arrebenta, nunca vi nenhum dele sentar lá para dizer que o policial tinha agido corretamente. Os poucos que sentavam lá como testemunhas de defesa acabavam de enterrar o policial porque diziam que isso era um absurdo, ele nunca tinha dado ordem nenhuma nesse sentido. E hoje, na Auditoria Militar, na Justiça Militar, a gente trabalha com um conselho especial, conselho permanente, e a gente vê que, ao contrário desse rigor que se demonstra em público contra o comportamento considerado ilegal e tal, quando a gente está na Auditoria Militar, é muito difícil você conseguir condenar o policial, por exemplo, essa questão do treinamento, a dificuldade que a gente tem para conseguir condenar aquele oficial ou, enfim, aquele policial que se excede nesses treinamentos e agride, lesiona, ou recruta, ou, enfim. Então, a Polícia Militar, ela vive, como a sociedade, uma situação esquizofrênica. Ela tem um discurso aqui, que é o discurso da lei, da ordem e tudo mais, mas internamente, você falou do controle interno, é o discurso de não, é assim mesmo que funciona, é assim que tem que ser. Então, só reforçando isso que você falou, inúmeras vezes a gente tentou produzir essa fala até para aliviar a situação do policial militar. E, às vezes, eu conversava com eles em off, como se diz, e eles falavam, mas quando sentavam para prestar depoimento, jamais diriam isso. E o comandante, às vezes, chamado para prestar depoimento na ideia de que ele iria, ele fala que é um sujeito muito bom e tal, um policial muito honesto e tal, o senhor já deu alguma ordem? Não, nunca dei ordem nenhuma, isso aí é na forma da lei. É, exatamente. Então, essa dificuldade não é apenas da polícia militar, é da própria sociedade, essa coisa esquizofrênica, e a polícia militar, como várias outras instituições, reproduz internamente essa mesma esquizofrenia. Muito bom. Obrigado. Olá. Está funcionando? Por favor. Bom, vou falar rapidinho, só pegar a questão que o Lotim colocou, que deu um exemplo, inclusive, de algo que está acontecendo agora. Bom, eu acho que, enfim, tem várias razões pela qual a gente precisa pensar uma reformulação desse modelo de policiamento que a gente tem. Acho que o Brasil tem um modelo de policiamento marcado por essa bipartição e que traz uma série de problemas que já têm sido percebidos, diagnosticados, trabalhados, enfim, e que é uma questão muito específica do Brasil, não é uma questão, é uma questão concreta, não é uma questão abstrata, que a gente está... E a gente precisa... Então, eu queria só dizer que concordar com essa questão, a gente precisa avançar mesmo nessa discussão que é romper esse bipartismo da polícia, avançar no sentido dessa discussão do ciclo completo de polícia, quer dizer, não há um consenso com relação a isso, tem que ser construído uma estrutura orgânica de se funcionar, que tem que responder aos problemas nossos, e acho que existem várias perspectivas que a gente pode ver de outros contextos que têm esse tipo de policiamento que podem também... A gente pode se referenciar para construir a nossa posição e acho que tem que aproveitar esse momento mesmo para a gente avançar nessa questão, até porque tem uma quantidade grande de especialistas, 77% das polícias são favoráveis a essa discussão, eu acho que a gente de fato precisa avançar nessa direção. É, dá uma situação complicada para mim finalizar esse seminário, mas tentando responder na linha de responder às demandas e às coisas que foram colocadas aqui. eu acho que existe no meio policial, os policiais em si, eles estão debatendo todos esses assuntos, toda essa temática, que para ele tem um sentido muito pragmático no que diz respeito a resoluções muito corporativistas mesmo, muito umbilical e isso é um fator que a gente não pode desprezar. não dá somente para constatarmos que existe uma complexidade da relação de autoridade ou autoritária de imposições ou não de um debate como esse que requer profundidades e um ciclo de debate aprofundado a respeito, simplesmente como uma possibilidade de um argumento que nega a imediatidade de quem está querendo discutir algo que é plausível e precisa ser apreciado. Eu me lembro que quando eu fazia uma leitura há mais ou menos 30 anos atrás de um livro que Rosa Luxemburgo escrevia constatando e discutindo com o Lênin sobre a discussão de reforma e revolução e ela falava justamente sobre essa questão que os partidos de esquerda revolucionários no início da União Soviética logo no início do processo tinha esse debate de imposições se o que viria primeiro seriam reformas ou a revolução ou se era mais importante a reforma ou a revolução e o que Rosa Luxemburgo falava exatamente era o seguinte na ação de mudança de uma realidade essas duas coisas precisam ter uma relação combinatória não vai se fazer revolução no momento que estava sendo exigido lá na Alemanha com o partido social-democrata alemão somente lançando mão de proposições revolucionárias como se isso por si só fosse acalentar e chamar todos para o processo tampouco fazer propostas meramente reformistas seriam como é a posição mais correta e mais coerente de alcançar o êxito que a classe trabalhadora alemã naquele momento exigia mas era fazer uma relação dialética dialógica dizer o seguinte a gente precisa ter uma ação combinatória na realização das duas coisas até porque você só vai propiciar o momento de suplevação das massas se você oferece condições mínimas e essas condições mínimas vão ser dadas através da reforma essa analogia em que pese os equívocos e a forçação de barra histórica que é obviamente que tem uma relação muito distante com a realidade que a gente está falando aqui é a segurança pública mas ela se assemelha muito hoje discutir com os policiais a questão da desmilitarização o ciclo completo de polícia carreira única com ingresso único e uma série de coisas não é uma questão que deve ser jogada na lata do lixo ou colocada debaixo do tapete porque existem questões outras de cunho moral ou ético ou de análise histórica aprofundada que precisam ser resolvidas para que essa questão seja tratada isso entra no âmbito do que eu estou chamando de reforma no que diz respeito a um processo mais aprofundado que poderia ser o revolucionário que foi mais ou menos dentro da linha do que o Jorge falou aqui e que a professora Dami Jaqueline falou eu acho que a gente precisa entender que esse processo é um processo também de ação combinatória não dá para nenhum órgão nenhum ente representativo desse debate de segurança pública desprezar a necessidade de fazer o debate imediato não porque a gente acredita que isso é panaceia que vai resolver os problemas não vai mas é isso que palpavelmente vai mobilizar alguém é isso que concretamente as pessoas enxergam é o fenômeno que se apresenta e diz assim isso é possível fazer se não for encarar dessa forma ele vai ter um discurso acadêmico e um discurso pessimista de que não cabe dar valor a esse tipo de debate porque é autoritário não vai discutir sim tem modelos diversos aí sim tem modelos diversos mas quem está propondo e está se organizando quer que algo palpável possa ser realizado vamos para o debate vamos para a conversa vamos ver o que é possível ser realizado mas o discurso do pessimismo e se já é um pessimismo epistemologicamente falando maravilhoso porque o pessimismo o ceticismo epistemológico ele é bom porque leva você a criticidade leva você a analisar as coisas com certa profundidade de entender os porquês da coisa mas a efetividade da realização concreta dos debates mais precisos e mais palpáveis que a sociedade quer é de realizar o imediato de forma pragmática e que resposta te dá isso dá a resposta que se por si só não resolve que é preciso mais a fundo então eu acho que isso é uma armadilha assim como é armadilha achar que isso é a panaceia do nosso paraíso também é armadilha dispersar essa discussão dispensar essa discussão mais pormenorizada e mais palpável para quem está na base para o povo para os policiais e todos aqueles que estão discutindo segurança pública então eu acho que a gente precisa ter essa análise combinatória analisando essa relação combinatória de ideias ele precisa realizar o que pragmaticamente as categorias policiais e aqueles que querem discutir algum modelo de polícia apontam como uma discussão já amadurecida que pode e tem que se tornar realizável por algum tipo de implementação e está combinado com isso essa reflexão que a professora colocou aqui muito bem de forma muito aprofundada e precisa eu acho que as coisas se resolveriam nesse âmbito bem gostaria de agradecer a presença de todos de agradecer em especial o Marlon que nos convidou ao Ministério Público Estadual para esta parceria e todos que nos ajudaram a fazer este evento esses diálogos e enfim a plateia todos que se inscreveram e dar boa noite para todos espero que tenha sido muito proveitoso para vocês o tanto quanto foi para mim obrigado e aí e aí Abertura